Fai, 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 Fai. Oi, pessoal do meu canal. Meu nome é Valentina Sobrinho. Meu nome é Fabiana Sobrinha. E o nome dele é Lucas... Não, Eduardo Lucas. E hoje no meu canal a gente vai brincar de esconde... Esconde! E a pessoa que vai contar é eu. Mas todo mundo vai ter que... Escolar demais. Todo mundo vai ter uma câmera, claro. Se eles não tem uma câmera, vai dar merda. Então a gente vai ter que fazer o vídeo Só que A câmera vai estar gravando A gente, as pessoas Tá? E agora Vamos começar o jogo que eu tenho que fazer Isso logo Tá? Vamos